Pode? Vamos curtir a noite de patroa Não vai não, não vai não Vai nada, vai nada Ah, isso pode Ah, tem tudo bem Aí não, não vai não, vai nada Vai pensando, vai pensando Tô de olho Olha o cara, mais de 200 metros no grau Caramba Estamos gostando, pode seguir Pode jogar pro meio da rua Ontem Muito importante Ontem nós fizemos uma perseguição Ao crush da Gabi Não foi Lucas? O que a gente arrumou? A gente seguiu ele Muito bom dia Meu querido amigo do Brasil inteiro Hoje Saladão de sol azul Sol azul Tô sabendo Muito bom dia meu amigo Paz e muita luz No seu caminho Hoje sempre Eu tô hoje aqui De Fuscão Eu e o meu parceiro Lucão Que já tirou a tala do pé E nós vamos sair pra dar um rolé Não é isso Lucão? Vamos que vamos Você é sempre nosso convidado Nosso amigo Querido Sempre presente Nos nossos passeios E não vai faltar esse também não Vamos dar um rolé Buscar a amiga da Gabi Fazer a compra Rodar por aí Pegar gasolina Vamos com a alma Olha só Este nosso Fusquinha 68 Enfeitado Com a mais bela rosa do meu jardim Quem é? É ela Dona Gabriela E aí Gabi? Muito bom dia Viu? Sempre uma alegria Você tá a bordo do nosso Fuscão Com esse cabelo Heavy metal no rosto aí Ó sucesso Sabadão da alegria A bordo do nosso Fusca 1968 Lógico Meu amigo do Brasil inteiro Do mundo inteiro Você é sempre Muito bem vindo Aqui na nossa companhia A bordo desse Fusquinha Que tem milhares de espaços Pra quem tiver o coração leve Tranquilo E muita paz e amor No coração Estamos aqui hoje No bairro Carangola Indo buscar o Rebecão Amiga da Gabi Que vai passar o dia lá com ela E vão ver os crush Vão ver crush Gabi? Qual é a esquemática do dia aí Gabi? Fala pra mim Ontem Muito importante Ontem Nós fizemos uma perseguição Ao crush da Gabi Não foi Lucas? Foi O que a gente arrumou? A gente seguiu ele? Tentou? A gente avistou o crush da Gabi na rua É o meu dia em vida Ah é, a Gabi falou que aquele era o crush dela Nós partimos em fuga E perseguição ao crush da Gabi Mas por um golpe de sorte Mas por um golpe de sorte ele conseguiu virar numa esquina e se desvencilhou do nosso ataque de pai e irmão Então dessa vez o crush conseguiu sobreviver Mas não dará a mesma sorte da próxima vez Porque nosso ataque será ninja Catalina Sofrência Ouvindo saudade de um beijá-flor Ouvindo saudade de um beijá-flor Mentira, agora mudou Ah, mudou? Não Inclusive o som é bem alto A gente Mudou Quase Super quieta pra ouvir Ah é, põe mal Ela falou que se eu ficar quieto da província Toma! Turn down! Turn down for watch! Tantan 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 Vamos chegar na casa do Rebecca Bem-vindo meu amigo Você está conosco na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro Aqui é a região serrana Então sempre temos aqui excelente visual Lindas montanhas Que completam nosso dia a dia E a nossa alegria de viver aqui no interior E você vem com a gente, lógico, né? Gabi, que música é essa? Pare! Vai com a minha não, tô muito cansada Não dá um salto Tá dando Ai, eu tô cansada Não foi Eu acho que é mal Jesus Cristo Embora, Rebeca? Embora Trazada, pô Trazada pro show, pô Trazada aí Vamos começar o repertório aí Fala aí, Lucão Não, não Pelo amor de Deus É funk? Até eu levei susto comigo mesmo Os nós, então Já resgatamos a Rebeca E a Gabriela continua com essa música maravilhosa Tem um fusquinha aí pra vender Ótimo, subi na calçada Pra poder o tio passar Tio Hein? A Gabriela é sonho? Ai pai, tá bom Olha só Não, não é possível Essa música é tão legal Vou botar uma música que você gosta Isso, até que enfim Até que enfim Ela falou que vai botar uma música que eu gosto Ótimo, mais fusca Mais um fusquinha Deve ser 68, 69 aqui Mais um fusquinha ali Como é que pode, né? E a Rebeca não pergunta quanto que eles custam pra nós, né Rebeca? Antigamente... Olha, pai, eu vi essa música Eu não sei nem quem são os dois Eu cheguei, cheguei mal Não cheguei Quem é isso, Gabriela? Você é uma música É a história da Goiaba Ah, pelo amor de Deus, gente Vocês sabem cantar tão bem Já gravamos aqueles vídeos lá em Tebas Que vão fazer sucesso Aqueles hits da carroça Hits da carroça da sofrência 2017 Gabriela e Rebeca É, a Gabireca Fazendo um grande sucesso Com as canções nacionais E às vezes internacionais Mas deixa eu terminar de ouvir a música do Goiaba Ali, elas vão afinando a voz ali Que daqui a pouco elas começam a cantar pra gente aí Animando aí É, lugar bonito, hein? É, Petrópolis Vocês não podem cantar pra gente não, ao vivo? Ah, canta, gente Larga de ser ruim Não queria que elas cantassem, Lucas? O Lucas quer cantar também Desliga essa música ruim aí E você está conosco aqui, ó Descendo o Carangola Nesse visual bonito aí da cidade de Petrópolis Dando um rolê no Paralelepípedo aí Que é uma beleza, né? A gente adora Paralelepípedo, né? Olha, andar de fusca no Paralelepípedo Ouvindo essa música bacana aí É, sabe, showzaço mesmo Não queria mais nada na minha vida Manhã de Sol Os Filhos, Amiga, Rebeca e cantora Eu vou botar uma música com respeito Essa música Mentalmente, ai meu Deus Está muito bacana aqui, ó Inclusive parece que o fusca vai rachar no meio Que música é essa? Estou pensando em você? Mentalmente? Não Não pode Não pode Essa música não é boa Você passa Não Ah, quase que a câmera cai Variante ali, ó No dia a dia Isso que eu falo Aqui na região Aqui tem muito carrinho antigo Show aí Dia a dia E rodando pra lá e pra cá Nossa, vazinha Gostei de ver, hein Tirou a onda, hein Vamos lá, vamos cantar Canta, Gabi e Rebeca É o Gabireca do Fuscão Gabireca Vamos cantar agora Um sucesso Da Marília Mendonça Gabi A Rebeca sumiu Ela está sem cabeça Nesse momento Então vai cantar a Gabriela sozinha Olha só como é que a Gabi canta bem, ó Vai Não, tira Tira essa cantora Que está cantando Mala dessa aí Nesse celular Vai, desliga, Gabi Essa cantora está ruim Vai você Só no bobo Não, então vai lá Na parte que você sabe, ué Ah, nunca sabe Vai, louco Eu não sei nem o começo Não sei nem o que sabia Que existia essa coisa Não, sabe sim Sua família Tão bonita Agora vai, gente Agora vai Tô num pequeno momento De ajuda Você está de brincadeira Então é aqui o seu futebol De ter quarta-feira E por acaso É o mesmo que me trouxe Na rua de mel É o mesmo que você Me prometeu o céu Que agora me tirou Aí sim Não precisa se vestir Eu já vi tudo que Eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero Pra minha intuição Não sei se dona Carabela Eu abaturo em você Mas eu não vinha Atrapalhar o seu dia de prazer E pra pagar a dama Que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Não sei se dona Carabela Eu abaturo em você Mas eu não vinha Atrapalhar o seu dia de prazer E pra ajudar Pagar a dama Que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai E pra pagar a dama Que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Anda, Gabineca Canta Sabe o que você tem Tem sorte que beija bem Não existe essa música O Lucas disse que não existe essa música Eu acho que existe Existe Sabe o que você tem Tem sorte que beija bem Ah, esse som de paz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De ninguém ligar Eu pensei que só tava ali Tanto, uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Resmirando alimento Tanto, uma loucura da do tanto Tanto, tanto A gente se prender da toa Por contar de outra pessoa Só dá pra só descer Eu sei Vai com seu cusco aí, vai Deu coro de música Eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse, tinha feito antes Fomos bons amantes Que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse, tinha feito antes Eu sempre fomos bons amantes Rapidinho, Rebeca Não vamos ali no sacolão Enquanto vocês ficam cantando Sucessos internacionais A potência Isso aí Sente a potência Cuidado pra não cair atrás, hein É, e no momento que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Melhor do que eu imaginei Se eu crescer no cantar isso aqui Elas cantam outra coisa, entendeu? É, foi? E ninguém viu Se apareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Caraca, safada Te assiste em cantar Cadê você? Onde se escondeu Porque só o que seria Não te mereceu Insiste em ficar E se mereceu Espera a luta Sem que não tem futuro Canta, Rebeca Cabo Rio Não vai não Não vai não Vai nada, vai nada Ah, isso pode Ah, tem, tudo bem Aí não Não vai não Não vai nada Vai pensando Vai pensando Estou de olho Fica louca Louca Troca Louca Esqueci ele Fica louca Louca É o Fuscão Animadão Do Sabadão Gabireca E o Lucão Louca 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 Sucesso É o Fuscão Esperando Você que não tem futuro Que você fica de lado Você apenas escolheu o carregado Está tendo presente por causa do seu passado O que adianta chorar pelo leite derramar Foi aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga aumenta o som A Oto Fusquinha A Oto Fusquinha Tira a noite de patroa Dois de setembro de dois mil e dezessete e dezenove graus Em Petrópolis, Rio de Janeiro Eita mundo bom Vamos parar o Fuscão Voltamos aqui depois das nossas compras E ainda continuamos ouvindo o mesmo CD Os grandes sucessos Da sofrência nacional Show, pode cantar à vontade Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Bora Vai ser feliz Vai ser Mulher no táxi Corra, ô Ficou, bicho Táxi, show Velha história Vamos plantão pra quem tá aí trabalhando aí no pleno sabadão De dois de setembro, domingo passado Eu que tava aí Bastante iluminada pra cumprir Mas é isso aí, né Nossa função, nossa alegria É o nosso dia a dia Se a gente não fizer isso Vai fazer o que? Pra ganhar dinheiro E vamos lá Avenida Barão do Rio Branco Petrópolis, Rio de Janeiro E você curtindo o melhor do som Aqui no nosso Fuscão Sente o som Olha a afinação Vai, Gavireca Canta, Gavireca E a bateria tá acabando A gente tá até aqui no posto Pegamos a gasolina A gente tava com a perna enfaixada Agora já tá jóia Tá querendo andar de moto hoje à tarde Vamos ver o que ele tá pra gente fazer Primeiro a gente tem que pegar a gasolina no posto Pra abastecer as motocas lá E as duas continuam animadas aqui no nosso sabadão aí Pra que que eu preciso de rádio no Fuscão? E aí não precisa, né? Eu dormi agora sorrindo Aí, só sucesso Canta, Gavireca Vai, vai É a dupla Canta mais Qual é a próxima? Tuk Ó o grau Ó o grau Ó Caraca, maluca Caraca, o grau Ele tá aí Tá na da frente É Então gostei do grau Ô, louco Caramba, o cara é pau, hein? Eu acho que o cara não precisava nem ter a roda da frente Pra mandar esse grau aí, ó Hein? Que isso? Eu acho que o cara vai até o centro da cidade Que isso? Ai, Lucas Tu dá um grau arrumado desse daí, ó Um empinadão desse daí, ó Eu quero gritar Caramba Eu vou gritar, eu vou gritar Não, tem que todo mundo bater parabéns pro cara Porque, olha, eu vou te falar uma coisa Eu ando de uma roda Não, não é, mas Eu já passei por ele Vocês estão desafinados, gente Meu grau Que você Olha só, rapaz É o grau do Fuscão Ó, grau Cara, impressionante O cara já veio lá da faculdade O cara vai dar uma buzinada Lá foi ele Mãe 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 Eu tô até lá em baixo.